Vai! Foca seu sem dedo! Seu filho do patriarcado! Vai! Vai seu desgraçado, seu rameiro, seu lixo, seu... Olá, eu sou Melissa Lorange. Sabe aquelas promessas que a gente faz no início do ano? Que a gente quer mudar de vida? Então no ano de 2017 eu prometi pra mim mesma, Melissa, você não vai mais jogar League of Legends. Então no dia 1º de janeiro o que eu fiz? Eu desinstalei o jogo, eu parei de seguir todas as redes sociais de League of Legends, eu bloqueei a página do meu Facebook porque eu queria uma desintoxicação. Eu não ia mais ter League of Legends de jeito nenhum na minha vida. Quando eu comecei a jogar, o personagem da tela inicial era o Draven. Qual ano é isso? Não sei, porque eu já tenho uma idade avançada e como uma senhora de idade avançada, não me lembro de que ano era, mas eu acho que era 2013, quem sabe? Algo por aí? 2012? 2013. Por aí eu comecei a jogar LoL e aí desde então eu fiquei até 2017. Uma das causas pra eu parar de jogar LoL foi que como uma senhora, pra mim era muito difícil nos últimos anos acompanhar as mudanças de temporada. Claro que pra quem é aficionado pelo jogo e, tipo, é jovem e tem a mente aberta pra aprender o jogo todo de novo, é muito legal, muito empolgante. Mas pra mim tava já uma jogadora meio casual no final da vida, assim. Tava difícil jogar ranked, tava muito complicado, porque toda hora mudava jungle, toda hora mudava item. E aí quando você começava a pegar o jeito, mudava tudo. Então eu como uma senhora é um defeito meu, né? Não é um defeito do jogo, é apenas uma particularidade. Pra mim ficou muito difícil e insustentável. Agora não foi por isso que eu parei de jogar LoL, porque se fosse isso eu podia me empolgar, eu podia jogar casualmente, eu podia jogar arã, né? Podia ficar no arã, que era ótimo, qualquer um joga, etc e tal. Mas eu parei de jogar League of Legends porque eu mudei o meu nome para Melissa Lorange. E desde então a minha vida virou um inferno. Pra vocês entenderem, o tipo de coisa que eu passei, eu estava jogando de Jinx a DC numa ranqueada. E aí o nome feminino, Melissa Lorange mais personagem feminino é igual Você é uma mulher para as pessoas que jogam League of Legends. Não desmentir porque até porque... Qual a razão de eu ficar dizendo meu gênero num jogo online? Não faz o menor sentido dizer que sou mulher, se não sou mulher, se sou drag queen, sou travesti, sou agênero, sou gênero neutro, gênero fluido, qualquer coisa. Não importa, não interessa pra quem está jogando comigo. E aí todos os outros quatro jogadores desceram de suas respectivas lanes E ficaram em cima de mim apertando barra dance. Ou seja, dançando repetidamente com quem estivesse tentando me comer. Uma partida ranqueada onde todos perderam pontos Porque eles estavam mais preocupados em sacanear a mulher jogando Do que em efetivamente jogar o jogo. Isso não foi um episódio isolado. Isso não era um ponto fora da curva. Isso era praticamente a minha vida jogando com o nome feminino League of Legends. E aí eu decidi que ou eu ia conseguir jogar com Melissa Lorange Sem receber represálias ou eu não iria jogar. Cá estou eu então não jogando, como vocês podem ver. Pra mim era muito ruim, mas eu imagino como deve ser péssimo Pra uma mulher que já recebe todo tipo de machismo, misoginia e cultura de estupro Pela rua, chegar na casa dela, no conforto, no lazer E ter que encarar esses boçais no jogo, entendeu? Reproduzindo tudo aquilo que é de pior na humanidade, na masculinidade em cima delas. Deve ser um horror, assim. Quase todas as meninas que eu conheço que jogam League of Legends Elas não jogam com nomes femininos. E aí tudo bem, vem a Riot e diz Não, aqui esse é um jogo LGBT Friends. Aqui é um jogo pras mulheres também. Aqui é um jogo onde não tem racismo. Vamos fazer campanha, tudo muito bonitinho. Ah, muito bacana, muito legal. Deixa eu só explicar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido em tudo isso. Assim, por exemplo, racismo é crime. E é crime. Não é tipo uma coisa desagradável, não é um comportamento questionável, não é um problema de conduta. É crime. Crime. E as pessoas cometem crime na plataforma do League of Legends. Elas deveriam ser automaticamente banidas e na verdade denunciadas Porque elas estão cometendo crime, gente. Entenda o seguinte aqui pra mim, é crime. Não é tipo, ah, não é crime. Não pode fazer. Não pode chamar os outros macacos favelados no meio do jogo. Não pode. Não pode. Porque isto é crime. Não é porque é no mundo virtual que para de ser crime. Não, isso é crime. Para de ser crime. Fica uma coisa menor, porque não é de verdade, né? No mundo virtual não é. Tudo é bem real. Todas essas reproduções de racismo são bem, bem reais. Eu tenho um amigo meu que tem todas as skins e todos os personagens. Quando sai uma skin nova, ele compra uma skin surpresa, um baú, e aí ele ganha. Porque é a que falta, é aquela e ele ganha. A conta dele deve valer muito dinheiro. Eu não faço a menor ideia de valores de conta, mas a conta dele com certeza vale um dinheirinho. Ela não é uma conta barata. Eu duvido. E ele também, ele já falou isso pra mim. Eu não faço. Mas se eu chamasse todo mundo de traveco fodido, aidético da favela, não ia acontecer nada com a minha conta. Porque ela vale muito dinheiro. É uma conta muito cara. E a Riot não vai poder jogar fora esta conta. Ela vai se desfazer desse jogador, porque esse jogador consome muito e dá muito lucro. Um jogo de DLCs, onde você baixa e compra conteúdos o tempo inteiro, com dinheiro real, é muito mais lucrativo do que um jogo que você vende uma vez só. Vocês acham que a Capcom faz essa quantidade de DLC, de Street Fighter, de Marvel vs. Capcom Infinity, de qualquer um dos jogos deles porque ela quer lançar novos conteúdos. Claro que não, gente. Já está tudo decidido. Eles vão lançando aos pouquinhos para continuar mantendo o lucro na venda do jogo. É uma forma de você vender o jogo e continuar vendendo o jogo aos pouquinhos porque as pessoas compram, porque elas querem o conteúdo inteiro. Elas são colecionadoras ou elas gostam dos personagens. Então isso gera muito dinheiro. A empresa pode ter um discurso super bonito de integração, de igualdade, contra o preconceito e a discriminação. Mas na prática, gente, o que está acontecendo com esses jogadores? Por que a gente vê em todas as partidas pessoas com esse tipo de comportamento? Porque não está surtindo defeito. Nem a campanha, nem a penalidade. E olha que eu não sou uma pessoa criminalista, que acha que todo mundo que falou um negócio racista tem que ficar preso seis anos na prisão porque, enfim, vai faltar prisão para essa quantidade de gente. Eu acho, sim, que a luta é pedagógica, mas paciência tem limite, né, gente? A minha destamaninha não durou tantos anos. Eu não consegui sobreviver num ambiente tão tóxico quanto o ambiente de League of Legends. Eu acho que não é uma exclusividade de League of Legends. Por exemplo, eu nunca joguei Dota, nem outros jogos da Blizzard, nem nenhum outro MOBA. Nada disso. Eu nunca joguei online. Eu não sou uma pessoa que gosta de jogar online, tá? Particularmente, eu não jogo muito online, não. Essa foi a minha primeira experiência num ambiente online. Ela durou bastante tempo, mas chega um momento que você não aguenta mais. Eu considero todos os homens gays, negros e mulheres e pessoas trans e demais minorias que estão jogando League of Legends defensadores heróis. Porque, assim, a gente tem que escutar cada absurdo, enfrentar cada estresse que, assim, o joguinho perdeu a graça. E não quer dizer que o tempo que eu joguei LoL foi desperdiçado. Não quer dizer que eu não vou me arrepender. Ai, meu Deus. Passei anos da minha vida jogando LoL foi ótimo. Eu me diverti bastante, tá? Você quer jogar LoL? Vai jogar sim. Eu considero que a minha qualidade de vida, a minha experiência de formas distintas de arte, que pra mim no joguinho também é uma arte, aumentou bastante que eu parei de jogar esse mesmo joguinho e fui jogar outros joguinhos que eu tinha mais paciência, né? Porque LoL tem um problema que é por partida. E você acha que você vai jogar uma partida só e você não vai. Aí você sabe que você não vai. Ou você fala, não, vou jogar só essa partida. Aí você perde, fica o quê? Putaraça, fica revoltado, fica bem pistola e joga mais uma. E aí você perde de novo porque seu time resolveu troar. E aí isso fica eternamente quando você é vivo, são quatro horas da manhã, você vai acordar às cinco pra trabalhar e você não conseguiu a vitória do jeito. Muito triste essa história da minha vida. O que a gente aprende com LoL é que é muito difícil criar um ambiente seguro para minorias na internet, inclusive nos seus lugares de prazer. E as empresas têm discursos muito bonitos que, de fato, é melhor que não ter discurso nenhum, né? Falar que você é pró-minorias é melhor do que não falar nada e passar pano para todos os racistas. Eu acho assim. Os dois, para mim, não são ideais, mas entre os dois eu prefiro que a pessoa pelo menos se manifeste. Mas será mesmo que ao encobrir todas as pessoas que fazem comentários e piadas racistas que elas não tenham automático banimento e não sejam efetivamente penalizadas, sei lá, perante a sociedade, porque elas estão escondidas no mundo virtual, a empresa não diz que ela é a favor das minorias, mas também não tanto, né? Não vamos exagerar. É só um joguinho. Se LoL quer ser um esporte como o futebol, quer aparecer na televisão, tem que seguir as mesmas regras. E nas regras da vida, do convívio real, das coisas sérias, a gente não deixa as pessoas serem racistas, nem homofóbicas, nem misóginas, porque a gente não quer esse tipo de coisa na nossa vida, nem no nosso joguinho. Então, gente, esse é o meu canal, que eu deixei aqui pra fazer um jabazim, essa câmera tapeceando, tá horrível, eu sei que tá horrível. E assim, eu queria pedir novas pautas que vocês queiram que uma drag queen que gosta muito de ficar problematizando e pensando na sociedade, fale sobre o universo nerd. Pode ser quadrinhos, pode ser livro, pode ser série, pode ser cinema, pode ser putaria, pode ser iaoi, pode ser o que você quiser, porque aqui eu tô o quê? Aberta! Inclusive a possibilidade, tá? Não deixe de se inscrever neste canal, curtir este vídeo, compartilhar com os seus amigos, se você foi com a cara dele, tá? E a gente se vê no próximo Nerd & Drag. Tá, pessoal, hoje tá muito difícil, gente, hoje foi difícil, vocês têm que entender como é que foi difícil gravar esse vídeo. Vocês não têm a menor ideia, vocês não têm a menor ideia de como é que foi difícil gravar esse vídeo. Achar esse ângulo que é o menos pior, num quarto apertado que foi difícil pra caramba, arrumar aqui e deixar bonito. Vocês acham que eu tenho um leque aberto? Vocês não veem a quantidade de roupa que eu tô cheio daquilo que eu tinha ali que estava aparecendo. Aí tive que botar aquilo ali, porque senão não tinha condição, entendeu? De ficar arrumando, limpei a mesa do computador, que tava de pelo e comida até aqui. Muito difícil que foi gravar esse vídeo hoje, gente. Muito complicado. vamos lá.